Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se vocês querem que o Saruto apareça mais vezes aqui na minha série de Boruto O que eles tem que fazer, filho? Ah, eles tem que deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho Porque se eles não deixarem o like, papai, eu não vou aparecer aqui com você Não vou aparecer Então, galerinha, vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal, viu? Porque eu vou olhar isso pra aparecer aqui de novo, hein? Então eu quero ver É isso aí, galerinha Então deixa o like, se inscreve no canal e agora bora pro vídeo Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que alguma coisa tá errado nessa vila Tô sentindo que tem alguma coisa estranha com o meu filho Não sei porquê, mas eu tô sentindo isso, tô sentindo que a cara dele é muito sombrio, não sei Deixa eu perguntar pro tio Sasuke, ele deve saber de alguma coisa Tio Sasuke! Então é assim que eu acho que eu consigo fazer as marcas Oi! O que aconteceu com o meu filho? Boruto, Boruto, você quer saber sobre isso mesmo? Eu tô sentindo que a cara dele é tão sombrio assim Você viu os olhos deles esses tempos atrás, né? O que ele tinha? Aquele olho que parecia um Rinnegan e que tinha uma luzinha no meio? É Eu acabei descobrindo por algumas fontes aí que ele era um Rinnegan muito poderoso Que nem era na verdade o nome Rinnegan o nome Na verdade é um dos primeiros dois jutos do mundo, se não o primeiro Ah, e de que tem? Então, aí que aconteceu uma coisa, sabe? É aquele... Alguma coisa Que ele falou pra mim Que... Sequestrou a sua irmã A Rimawari? E a Nara também, sabe, né? A Nara é a namorada do Saruto, né? É, a namoradinha dele E ele disse que alguma coisa sequestrou ele e elas, quer dizer Só que ele não falou pra mim o que que era, entendeu? O que que sequestrou elas Então, o que aconteceu? Ele foi atrás disso E ele foi sozinho? Você... Me fala que você não sabia que ele ia sozinho e você deixou ele sozinho, tio Sasuke Eu sempre levo um clone junto com ele Mas eu não posso tirar as decisões dele, entendeu? Você sabe como é que um ninja é Ainda mais que ele tem sangue e o Tihra também Isso é verdade, mas... O que aconteceu lá pra ele ficar tão bravo, ficar tão revoltado a esse ponto? Você tá sentindo a cara dele? Você tá vendo um negócio maligno dele? Sua irmã e a Nara Estão no hospital nesse exato momento O que? Alguma coisa machucou muito elas Era um... Pera aí Agora que eu vi de relance o cara Ele usava um capuz preto É o que ele diga, hein, tio Sasuke É o dono da organização, cara Eu tenho certeza que é ele, eu tenho certeza que é ele Pera, aí o que aconteceu, sabe? Tipo Eu vi Que o Saruto se irritou muito quando aconteceu aquilo Uma grande energia Uma grande energia gigantesca Emergiu dele E acabou despertando essa força dele, né? Só que... Só que tá meio estranho Por quê? Ele pode estar muito forte Pode estar poderoso Pode estar derrotando todo mundo Mas... Parece que ele não é o Saruto igual de antes Você acha que... Pode ser até mesmo uma outra pessoa dentro do corpo dele Controlando... Se... Renegando ele? Ontem quando eu fui falar com ele Pra ele não fazer as coisas As besteiras Ele... Ele não parava de me retrucar Ele não parava de, tipo Responder eu De uma forma grosseira, entendeu? E o Saruto não é assim Ele te respondeu? É Então é Que o Sasuke Alguma coisa tem com o meu filho Ele não tinha respeito nenhum Praticamente ele tava arrogante Se achando o mais poderoso de todos Tá Tudo bem Se bem que você se acha bastante poderoso, né? Mas... Ah, mas eu não falto com respeito com ninguém É, isso é verdade Tá Então quer dizer que o meu filho Tá com esse Renegame Tá E a Himawari Ela vai sobreviver, né? Ah, tá Ela tava bem mal ontem Se não fosse por pouco Ela teria Morrido Meu Deus Mas eu acho que ela vai sobreviver A minha irmã é muito forte, o Sasuke Muito forte mesmo Sim, sim, sim Calma, ela Faz um favor Manda a Sakura pra cuidar dela Porque ela é a melhor ninja médica Que a gente tem por aqui, tá bom? Tá, eu vou fazer isso agora mesmo, eu acho Porque eu tenho que também Pegar alguns pergaminhos Que eu tô pesquisando uma coisa muito importante Pra nossa luta E eu vou fazer uma coisa muito importante agora O quê? Eu mesmo vou atrás do Saruto, tio Sasuke Você vai atrás do Saruto? Eu acho que eu consigo ganhar dele Você acha que não? Hum Bom, eu não vou falar nada Mas você já deve estar com os Rasenga novos Os poderes novos Então eu acho que você pode ganhar dele, sim Talvez Eu até tenho uma ideia do que eu posso fazer, tio Sasuke Só cuidado pra não utilizar aquele Rasenga proibido Que eu falei Esse? É Tá, mas... Ai, duro que é meu filho Eu não posso fazer nada com ele também, né? É Droga Tá, tudo bem Eu vou lá então, Tussasuke Tente fazer o que você fazia como criança O quê? Vença as pessoas com as suas palavras Você conseguia mudar as pessoas em volta de você Que nem o Naruto fazia Tá, eu vou indo Tá bom, Tussasuke Coisa, você me avisa Tá Tá, então meu filho Meu pai Eu não vou mostrar onde eu tô, papai Eu não quero que você me veja assim Sai daqui Filho, volta aqui Eu preciso conversar com você Eu já falei pra você sair de perto de mim Eu não quero que ninguém me veja assim Eu não sou mais o mesmo, papai Filho, eu sei que é você Você sempre vai ser o meu filho Papai Você tá me irritando Eu já falei pra você que eu não quero conversar com ninguém Eu não quero conversar com ninguém mesmo Ah, xixi Papai, não me enforce a te enfrentar Por favor Filho Eu sei que é você Você tem que me ouvir Sou eu, seu pai Você tem que controlar essa forma Senão ela vai controlar você E todo mundo já era, filho É, todo mundo já era, né Sempre quando eu tenho alguma forma nova Todo mundo já era Porque vocês me usam como uma arma de guerra Vocês não estão nem aí pros meus sentimentos Pra nada Pra nada Pra nada Pra nada Papai, prepare-se Que agora você vai me enfrentar Você quer mesmo me enfrentar em uma batalha, filho? Isso vai ser muito bom Ah, toma isso, papai Ah, xixi Ah, filho Para Ah, eu vou ter que te enfrentar, filho Eu não queria ter que fazer isso Ah, toma isso, papai Xixi Você tá muito forte nessa forma, filho Muito forte mesmo Eu tenho muito orgulho de você, filho Mas eu não quero te enfrentar numa luta Mas ele não quer Mas eu quero, papai Eu quero te enfrentar Eu quero, eu quero, eu quero Filho, esse não é você, filho Saruto Volta ao normal Saruto Saruto, Saruto, Saruto Eu sei que ele tá aí dentro Tá bom Vou ter que usar uma coisa aqui Não queria ter que usar contra você, filho Ah, razenga O quê? Esse chakra Esse chakra Calma Não é possível que você consiga controlar isso É, filho Agora Toma isso, razenga Ah Mas você não fez nada Fazer comigo Pera, deixa eu fazer uma coisa Ah Razenga O meu chakra O meu chakra tá todo bagunchado Parece que eu não consigo fazer jutsu Razenga 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 Ah Eu que vou te fazer comigo, seu velho Esse é o razenga da natureza, filho Ele confunde você Ele confunde os seus instintos É por isso É por isso Então eu vou ganhar em você Com o taijutsu Então Quero ver se você é mais forte que eu No taijutsu Filho, você nunca vai ser mais forte Que o seu pai no taijutsu Nunca mesmo Agora você para E volta a ser O meu filho Ah Papai O que que tá acontecendo comigo Eu não consigo controlar Essa nova forma É muito potente Esse olho parece Sei lá Em vida própria Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo comigo Papai Eu sei que eu tô com muito medo Muito medo mesmo Eu não consigo controlar Eu não consigo controlar isso Papai Por favor Acaba comigo logo Agora que eu tô não conseguindo Já te agra Por favor Acaba comigo Filho Se você deixar essa forma Controlar você Você nunca vai conseguir Controlar a 100% É igual eu com essa marca Filho Você não pode desistir Você nunca pode desistir Eu tenho certeza Que você vai conseguir Controlar essa marca Porque você é o saruto Você é um ótimo ninja Você é um dos maiores ninjas Que esse mundo tem Então controla isso agora Filho Papai Você Acredita tanto Assim em mim Você acredita tanto No meu potencial Assim Você acredita mais em mim Do que Eu próprio Papai Sim filho Eu acredito em você E acredito que você Pode controlar isso É só você querer Filho Eu sei que você é mais forte Que essa marca Agora para com isso E vamos voltar Para a vila E você vai treinar Esse seu novo modo Novo modo E parar De responder Todo mundo E voltar Seu saruto E ficar mais forte Está me ouvindo? Tá bom papai Desculpa Eu vou pedir desculpa Também para o meu avô Vamos voltar para a vila Então É Eu acho bom Senhor saruto Ai ai Viu Essas crianças Tem muito poder Não sabe controlar Nunca vi uma coisa dessa Eu vou pedir desculpa Eu vou pedir desculpa